Salve pessoal, seja bem-vindo ao vlog, beleza? Gravando esse vlog mais uma vez aqui, dessa vez indignado pra caralho, certo? Por causa de barras de chocolate, né? Vocês viram o caso do menino aí que foi chicoteado, né? Foi amordaçado, chicoteado, com fios entrelaçados, né? Fios elétricos entrelaçados. Eu não vou pôr as imagens aí, velho, nem pedir pro Kaique editar esse vlog, porque eu acho que vocês não merecem ver uma imagem dessa, tá ligado? Eu tive que ver as imagens pra poder comentar, né, mano? E fazer o programa aqui, fazer o vlog. E é, meu, não sei o que eu vou falar, velho. Certo? É o supermercado Ricoy da Vila Joaniza, né? Na cidade de Ademar, Zona Sul. É uma proximidade da cidade de Ademar, na Zona Sul, certo? Ex-Zona Sul, hein? E, mano, 17 anos, o moleque foi pegar umas barras de chocolate, certo? Foi roubar umas barras de chocolate. Dois seguranças que, eu acho que nunca foram pobres, eu acho que não moram na comunidade, eu acho que eles são ricos, né? Eles devem ser o dono do mercado, provavelmente, tá ligado? Eles, né, ou o pai Tomás da história, eu não sei. Eles pegaram o moleque, jogaram numa sala e chicotearam o moleque nu, tá ligado? Eu acho que essa porra começa com o presidente que muitos elegeu, claro, né? Com o discurso de que, né, vamos torturar, vamos fazer isso e aquilo e tal. O moleque vive na rua desde os 12 anos, mano, tá ligado? Ou seja, o moleque já é prejudicado pelo sistema, certo? Porque o moleque vive na rua, ninguém acompanha o moleque. E aí o moleque vai no mercado. Fazer uma coisa errada? Fez uma coisa errada. Merece apanhar de fio elétrico? Merece ser amordaçado? Tem gente que acha que sim. 10% das pessoas que votaram no Bolsonaro e 10% do Brasil todo aí é fascista e acha que sim, mano. Essa é a verdade. A verdade, no vídeo aqui, eu duvido que alguém não vai comentar, tá ligado? Embaixo, porra, mas o moleque também tá roubando e tal. Vamos agora falar um caso que aconteceu no Pão de Açúcar. Há seis anos atrás, um senhor de idade, classe média alta, né? Pra não dizer rico, mas classe média alta, foi roubar um queijo. Daqueles queijos mais caros, sabe? Aqueles queijos que vem tudo podre, que nem a mente de muita segurança por aí. É daquele jeito ali, aqueles queijos. Então, o cara foi pegar o queijo, o segurança anotou, né? Foi seguindo o senhor e aí quando chegou no caixa, ele pediu educadamente pro senhor colocar o queijo na cesta, né? O senhor se sentiu constrangido, falou, não, mas o queijo já tá na cesta, né? Porque ele colocou rapidamente ali e o segurança falou, então foi desculpa, foi engano. Não, foi engano não. Eu quero chamar o gerente. E aí o cara chamou o gerente, certo? História real, né? História inventada, não é ficção não. Chamou o gerente, o gerente pediu desculpa, né? Passou a compra dele ali, levou até o carro. E adivinha o que chegou na casa desse senhor no outro dia de manhã? Uma cesta de presente do pão de açúcar? E isso? Não, ele não ganhou chicotada não, gente. Porque ele é classe média alta. Foi um engano, né? Então, um cara que fez faculdade, venceu na vida, comprou apartamento no bairro Nobre, certo? Um cara que estudou pra caralho e que tem um emprego, provavelmente aposentado aí, um puta emprego bom, se não for dono das coisas. E aí o cara é recompensado com uma cesta, né? De mimos do pão de açúcar. E pro moleque, que é negro, morador de rua, né? Situação de rua, né? É o que? Chicotada. Sabe por quê? Porque tem muito segurança, velho, que não enxerga um palmo na frente do nariz. Essa é a verdade. Vocês que estão na quebrada sabem o que eu tô dizendo. Vocês estão fora também, que vocês fazem os caras agirem desse jeito, né? Os caras que estão fora aí da quebrada fazem o segurança agir desse jeito, né? O complexo da farda do porteiro. Então o cara acha que a porra do mercado é dele. O cara é empoderado pelo dono. O dono fala, ó, você vai proteger isso aqui. Todo mercado tem 5% de preço a mais que a porra da taxa do desperdício. A taxa do roubo, né? Do desvio. A taxa que é necessária cobrar de todos os produtos. Ou seja, quando você compra no mercado, você já paga quando alguém rouba ou se não rouba, certo? Aí o moleque vai lá, pega 4 barras de chocolate e o moleque apanhou de fio elétrico entrelaçado. Aí eu quero o comentário de vocês aí abaixo, por favor. Porque essa porra começa nesse presidente boçal e idiota. Depois ele vai pras redes sociais engrossar esse monte de idiota que tem aí que votou no Bolsonaro. Esse monte de tosco e de tosca, tá ligado? Que faz um presidente falar desse jeito. E aí o número de mortes aumenta. O número de chacinas aumenta. E o número de tortura aí aumenta descaradamente. E vem a público, né? Uma hora vem a público. O moleque continua morando na rua. Corre risco. O Ricoy da Vila Joniza falou que não sabia o que tava acontecendo. Tá bom, não tem gerente naquela porra. Não tem nada, né? Os caras pegam o moleque e jogam pra uma sala. O segurança agiu de forma independente, né? Assim como o Pão de Açúcar também agiu de forma independente lá. Quando levou a cesta pro senhor. Que ali foi engano, né? Foi engano. Ali foi... Cara, tortura dá de 2 a 8 anos, certo? Quero que esses seguranças se fodam. Vão presos, certo? Pra poder... Dentro da cadeia eles explicam por que que eles estão presos. Quando chegar lá dentro, viado. Você fala assim, ó. Eu fui preso porque eu bati no moleque... Vocês viram a imagem aí? Fui eu. Aquele moleque ali foi eu que bati. Aquele moleque negro ali. Que morava na rua desde os 18. Desde os 12 anos. Que deve ter apanhado na rua pra caralho. Que já foi preso. Moleque que tá em situação de fome, de sede na rua. Só quem mora na rua sabe o que tá passando, certo? Um monte de gente, inclusive, gosta de falar pra caralho. Eu não dou dinheiro pro cara na rua porque o cara vai beber. Se ele não beber de madrugada, ele morre. Se ele não beber pra poder tolerar a noite fria, ele morre. Porque você não levou coberta pro cara. Certo? Então tem muita gente que gosta de cagar regra. Muita gente que gosta de falar groselha. E não se coloca no lugar do outro. Não sabe a sofrência do outro. A maioria das pessoas que julgam, que falam merda, que falam que tem que acontecer isso mesmo. Não passam por situação dessa. E alguns que falam e passam por situação dessa é pior ainda. Essa é a verdade, tá ligado? Tem um monte de cara de quebrada também que acha isso. Não. Que bandido bom é bandido que rouba comércio grande. Os moleque que rouba barato de celular no ponto de ônibus tem que tomar um pau. Cara que rouba a moto dos outros tem que tomar um pau. Ô irmão, quem classificou crime? E você? Você é o que classificou o crime? Então vamos lá. Vamos classificar. Tráfico é da hora. Certo? Tráfico é da hora. Tráfico não precisa... Você não precisa roubar ninguém no ponto. Você vai traficar, você é da hora. Mas aí o nóia que vai comprar a porra da droga. Ou o moleque que não era nóia e depois virou nóia. Ele vai roubar alguém no ponto. E o dinheiro acaba pra você. Ah tá, entendi. Então... Ah não, não é o mesmo dinheiro. Entendi. O comerciante que aceita produto roubado no comércio. Certo? Quando vai lá o moleque vendeu a televisão, o celular. Também não tá ajudando a roubar as tiazinhas no ponto. Então mano, vamos parar de hipocrisia mano. Vocês são hipócritas pra caralho. Tá ligado? Sabe qual que é isso? Sabe o que vocês estão... Todo mundo tá fazendo? É vitimizar e culpabilizar a vítima. Aí é suave papai. Aí é suave. Eu quero ver você pegar os livros, estudar. Eu quero ver você ir pra cima das cabeças. E falar mal desse monte de filha da puta que tá roubando nosso país. Esse monte de empresário pilantra que tá roubando nosso povo. Porque essa é a verdade. Tá ligado? Essa é a verdade. O cara trabalha também no mercado pra não ser registrado. Pra não ganhar o que tem que ganhar. Pra não ganhar uma porra de uma cesta básica. E aí o que que ele vai? Reproduz o que o sistema quer e pega um moleque desse aí de chicotada. O outro caixa trabalha até ter bursite. Quantos amigos meus tive com problema de bursite aí no caixa de mercado pegando peso. Certo? Estoquista com problema no braço. Entendeu? E aí o mercado vai fazer o que? Afasta o cara. Joga no INSS. Pra depois o cara não ter nenhum dinheiro pra comprar um remédio. Certo? Essa é a verdade, mano. Essa é a verdade. Já trabalhei em mercado também. Já trabalhei em avícola. Eu sei como que o bagulho é. Um segurança. Pra poder ganhar uma porra de um café. E uma porra de uma coxinha a mais. O cara pega um moleque desse aí e mata o moleque. Certo? Essa é a verdade. Então tem hora, mano. Que o bagulho é muito bororô. É muita conversa. É muito fuxico. Vocês cagarreram pra caralho. Mas é tudo hipócrita. Eu já falei antes, mano. Não tem ninguém inocente em São Paulo não, velho. Tá ligado? Não tem ninguém inocente em São Paulo. Vai saber o que esses seguranças fazem no dia a dia. Quantos seguranças eu já conheci que pegam os moleques desses pra matar. Pra poder fazer benefício pro cara do mercado. Quantos caras desses tão vivendo de bico. Quantos policiais militares tão fazendo bico e agem com pressão desse jeito. Já fui até em julgamento, velho. Vocês sabem o que eu tô falando. Já fui até em julgamento de PM que matou o cara dentro da pizzaria. Certo? Matou o cara inocente dentro da pizzaria discutindo com o cara. O cara é cliente. Tava fazendo bico. Ficou preso? Tomou chicotada? Não. O Toy Batista tomou chicotada por atropelar aquele senhor? Matar pai de família? Não. É muito ódio contra nosso próprio povo. Não tem a frase não me olhe assim, eu sou igual a você. Não me olhe assim, eu sou igual a você. Certo? O rap já não cantou isso faz tempo. O que nós aprendemos desde então? Engrossar coro de fascista. É isso que a gente faz. Certo? Nós somos uma porra do gado seguindo a porra da trombeta lá do gato. Lá daquela porra daquele chifre. Então, mano. Dá revolta. Eu posso falar o que eu quiser porque eu também não ligo pra monetização de porra de YouTube nenhum. Eu não brigo por monetização. Vocês sabem disso aí. Não vivo disso aí. Meu trabalho é editorial. Meu trabalho é na loja vendendo roupa. Entendeu? Então eu posso falar o que eu quiser. Os caras ficam com cuidadinho, com dedos, pra poder... Ah, não. Não vou ofender ninguém. Não vou falar palavrão. Não vou fazer aquilo. Porque tem um monte de regras também. É outra porra de regras também. Um veículo desse aí também que explora meio mundo. Que vive de picuinha. Certo? Que vive de explorar escândalo. Vive de explorar caso negativo das pessoas. E aí não pode falar o que você pensa. Se você for pôr, você vai ser cerceado. Foda-se. Certo? Um monte de gente hipócrita. Um monte de gente que alimenta isso aí. Porque esse tipo de ação, com fio elétrico entrelaçado, batendo nas costas de um menino negro, ele começa na sua missão. Quando você se cala perante um fascista. Quando você se cala perante um cara de ultradireita. Quando você se cala perante um cara usando a camisa vista direita. Certo? Quando você pega argumento do seu opositor, do seu algóis e usa pra poder descriminalizar e julgar um menino negro, uma menina negra. Certo? Da quebrada. Entendeu? Nasce com vocês. Essa porra não nasce lá no mercado, não. Nasce com vocês. Nasce com vocês.